E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E como vocês já leram no título, vocês já sabem do que eu vou falar aqui, né? As patifarias novas estão criadas e estão prontas pessoal, por enquanto, por enquanto, apenas uma patifaria para Playstation 4 e uma patifaria para Xbox One Sim, vou jogar em ambos os consoles, vou gravar em ambos os consoles, vai ser muito insano, tá? Antes de vocês se apressando na descrição, vou me inscrever antes de que todo mundo se inscreva, não tem link na descrição ainda Tem data pra abertura das patifarias, tá? E caso, assim, eu já procurei, se você procurar não vai adiantar muita coisa, porque você não vai achar nada Aliás, você vai achar muitas patifarias e não vai saber em qual se inscrever Mas caso, por acaso, você ache a patifaria certa e você peça a inscrição lá, vou ser malandro, vou pedir antes da hora e tal Não adianta, tá? Porque se você pedir autorização para entrar lá na patifaria antes de eu abrir O que acontece é que quando eu abrir vai bugar o Social Club para você Então não peçam para entrar na patifaria caso vocês achem ela lá no meio dos negócios Porque na hora que eu abrir ela publicamente, você não vai conseguir, beleza? Beleza? A data de abertura das patifarias será no domingo, tá? No próximo domingo agora, domingo, dia, que diabo de dia que é? Eu não sei, deixa eu conferir aqui Domingo, dia 16, beleza? No domingo, dia 16, às 8 horas da noite Ai, patif, que horário horrível, vou estar fazendo não sei o que, né? Domingo à noite você tem que estar em casa porque segunda-feira você tem aula Ou você tem que trabalhar ou você tem alguma coisa útil da sua vida para fazer Então domingo, às 8 horas da noite em ponto, eu vou abrir as patifarias, tá? Quando for do domingo, acho que 7h30, vai sair um vídeo meu com o link das patifarias na descrição Para que vocês possam aí acompanhar e entrar Eu peço do fundo do meu coração para que caso você for entrar em uma das patifarias Você saia das outras que você estiver para dar espaço para as pessoas Então, por exemplo, você está na patifaria especial E aí você vai entrar na patifaria do Playstation 4 E nunca mais vai jogar na patifaria especial que é focada no Playstation 3, certo? Então, saia da patifaria especial Não fique lá ocupando a vaga de alguém Então, se você está buscando vaga para Playstation 3, patifaria especial Já fique de olho também na patifaria especial Porque acredito eu que no domingo, quando abrir vagas, as pessoas vão sair, beleza? Se eu ver gente em duas patifarias, eu vou banir A não ser que sejam aquelas pessoas que cuidam da patifaria, né? Que tem algumas pessoas que foram promovidas na patifaria especial Pois elas me ajudam a tomar conta da ganhe Então essas pessoas, tudo bem, elas podem estar em duas patifarias As outras, não Outra coisa Se você não tem Xbox One, não tem Playstation 4, não tem o jogo e tal Não entre na ganhe, tá? Ah, eu vou ganhar o meu Playstation 4 daqui a dois meses, velho Não entra, daqui a dois meses vai ser outro nível Vai ter GTA para PC, vai ser outra coisa, beleza? Pessoas que compraram o computador na first place, tá? Que eu falei lá que ia ter uma vaga garantida Então você tem a sua vaga garantida na patifaria de PC Mas caso você queira que a sua vaga garantida seja na patifaria Ou do Playstation 4 ou do Xbox One Entre em contato comigo, ou pelo Twitter, ou pelo meu e-mail, tá? Eu não vou autorizar ninguém a entrar antes Não vou liberar a vaga para ninguém Não vou fazer nada disso No domingo, às 8 horas da noite, eu vou abrir as duas patifarias para inscrições Vocês não vão ter o link até lá Se você achar, não peça autorização Porque não vai entrar Eu já estou muito ansioso, galera Galera, hoje é quarta-feira Falta menos de uma semana Para a gente estar em Los Santos No Playstation 4 e no Xbox One Então não percam a chance de fazer parte da melhor e maior gangue do Brasil, tá? Patifaria, Xbox One, Playstation 4, domingo que vem Dia... esqueci de novo, dia 16 Às 8 horas da noite Porque no dia 18 sai o nosso GTA Pessoal, estou muito ansioso Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Espero que vocês estejam felizes com as notícias Um abraço do Patifia, até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que está aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!